E eu quero chamar uma reportagem agora porque a TVCI assinou o chamado Pacto pela Paz nas eleições desse ano. A iniciativa é do Tribunal Regional Eleitoral e também da OAB. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a OAB de Paranaguá e a 5ª Zona Eleitoral do Município realizaram um encontro para promover o Pacto pela Paz no processo eleitoral de Paranaguá. O evento aconteceu no auditório do Instituto Superior do Litoral do Paraná nesta sexta-feira. O objetivo é firmar um pacto para que as eleições aconteçam de forma segura, igualitária e, principalmente, livre de desinformação. A ideia é já de antemão celebrar um pacto de toda a entidade civil, de toda a sociedade, para que nós não acabamos experimentando aqui na nossa cidade, em Paranaguá, no pleito eleitoral, que se avizinha, situação semelhante e para que a população consiga escolher aqui dentro da democracia e dentro das regras do jogo, o melhor candidato para representar a nossa cidade nos próximos quatro anos. O pacto está aberto para todas as entidades da sociedade civil. A gente tem uma boa adesão e bastante pluralista, desde associações que representam pregadores, até as sindicatos, também tivemos aqui institutos da educação, geralmente para todo mundo participar. Diversas instituições participaram da cerimônia e também foram convocadas a assinar o documento pela paz das eleições no município. A TVCI também esteve presente, sendo representada pelo jornalista Pierre Andrade. Como veículo de comunicação do litoral do estado, a TVCI tem esse compromisso, em levar informação para o público de casa, seja essa informação do dia a dia, do cotidiano, segurança ou, no caso, das eleições. E eu acredito que é muito importante, como um veículo de comunicação de credibilidade, que faz parte do litoral do estado, assinar esse pacto do TRE, garantindo então que vai sim promover a paz durante esse processo eleitoral e que teremos eleições justas aqui no litoral do estado e a gente torce para aqui em todo o país. O desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, Segur de Roberto Benson, lembrou que, por conta da política, muitas relações foram quebradas e esse não é o objetivo. Acho que todos nós temos alguma lembrança de amizades desfeitas, parentes que pararam de conversar em razão de problemas de política. Isso não é o objetivo da política. A política é a discussão de ideias, de propostas e não inimizades. Por isso que é muito importante um pacto da paz.